Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil, mas antes de encerrar a viagem à Itália, participou de uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde elogia a atuação do Brasil no enfrentamento à pandemia de Covid-19. E o governo brasileiro apresenta as principais ações para a preservação do meio ambiente na COP26, Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Quarta-feira, 13 de novembro de 2021, o Brasil em Dia está só começando. São 8 horas, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil, mas antes de retornar ao país, encerrou a viagem à Itália com uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Quem acompanhou a cerimônia em Pistoia foi o enviado especial da TV Brasil, Carlos Molinari. Muitas famílias, principalmente cariocas, paulistas e mineiras, se olharem para seus antepassados, encontrarão um pai, um avô ou até mesmo um bisavô que participou da Segunda Guerra Mundial. Afinal, 25.834 soldados foram convocados pela Força Expedicionária Brasileira em 1943. Os pracinhas, como eram conhecidos, lutaram ao lado dos norte-americanos contra os alemães. E mesmo com treinamento e armamento inadequados e passando muito frio, eles fizeram a cobra fumar. Era este o lema deles naquela época e venceram batalhas importantes em localidades italianas, como Castelnovo, Montese e Monte Castelo. Monte Castelo, então, era um ponto importante do exército de Hitler, que os brasileiros tomaram no dia 21 de fevereiro de 1945, abrindo caminho para a vitória aliada menos de três meses depois. Acho que todos os brasileiros devem render homenagem a esses patriotas que estiveram aqui, que deixaram gravado o nome do Brasil e com feitos emocionantes ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo sentando a pua, outra expressão dos pracinhas na época, numa guerra nada é fácil. E o Brasil perdeu 465 soldados que foram enterrados aqui, no cemitério de Pistoia, cidade de 84 mil habitantes, na região da Toscana. O historiador italiano Giovanni Sulla pesquisou toda a campanha da FEB e valoriza os esforços dos pracinhas. O brasileiro superou tudo isso com muita vigor, com muita força, com muita coragem. Em 1960, com a construção do Monumento aos Pracinhas no aterro do Flamengo, os corpos foram transladados para o rio. Em 1967, escavando o cemitério de Pistoia, foi encontrado mais um corpo, que ficou sendo o do soldado desconhecido, no túmulo do qual o presidente Jair Bolsonaro depositou uma coroa de louros. Em 1943, um dever nos chamava voltar para a Itália e lutar por liberdade. Assim, 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico, muitos de origem italiana e para cá vieram. Daqueles jovens que estiveram aqui nos idos 43, 44 e 45, poucas dezenas ainda estão vivos, mas eles são para nós a chama da liberdade. Durante a cerimônia em Pistoia, neste dia de finados, a missa foi feita em português e em italiano. O presidente esteou nossa bandeira, rezou pelos caídos na guerra ao som da marcha fúnebre e conversou com Levone Romano, o último soldado italiano vivo do conflito mundial. O Brasil tem uma história recente, mas repleta de episódios, dos quais devemos nos orgulhar e o dever de preservar. Precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter vivas as raízes, os valores e as tradições brasileiras. O chanceler brasileiro Carlos Alberto França, ministro das Relações Exteriores, valorizou a visita presidencial de cinco dias à Itália. Um balanço muito positivo da visita que o presidente fez à Itália, não apenas pela participação que ele teve nas três sessões da cúpula dos países do G20, em Roma, mas também pelos encontros bilaterais que ele manteve aqui. E o ministro da Saúde, que fez parte da comitiva presidencial à Itália, fez um balanço da participação do Brasil no G20. Marcelo Queiroga ressaltou o compromisso assumido pelo grupo de levar vacinas contra a Covid-19 para países pobres e em desenvolvimento. Tivemos uma queda nesse período de 90% do número de casos e 90% do número de óbitos. E a conclusão na matéria da saúde é fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal e de ampliar o acesso à vacina. Na meta é ter 70% da população mundial, em julho do ano que vem, vacinado ao menos com uma dose. E o Brasil é protagonista nessa ação, deve participar no início, importador de vacina. E hoje nós já temos capacidade de produção e nós vamos exportar vacina contra a Covid para ajudar o mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, elogiou para a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a atuação do Brasil no enfrentamento à pandemia de Covid-19. No encontro na sede da OMS em Genebra, na Suíça, Tedros Adhanom disse que, frente às dificuldades logísticas do Brasil, ter 80% dos indígenas vacinados é uma marca muito importante. Adhanom também falou que o Sistema Brasileiro de Saúde Pública é um exemplo a ser replicado no mundo. O Ministério da Saúde está monitorando gestantes que foram imunizadas contra a Covid-19. O objetivo é identificar possíveis reações e efeitos da vacina antes e depois do parto. Os dados vão orientar novas campanhas de vacinação. 1,4 milhão de grávidas já receberam as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A imunização começou em maio deste ano, após recomendação da OMS, baseada em estudos preliminares que não constataram riscos graves para fetos e mamães, para aprofundar o conhecimento sobre o assunto, como possíveis reações à vacina, antes e depois do parto, o Ministério da Saúde decidiu acompanhar a gestação e os recém-nascidos até o sexto mês de vida. O contato está ocorrendo por telefone. Três momentos a cada trimestre da gravidez e depois de quatro a oito semanas após o nascimento da criança e quando o bebê estiver com três meses de idade, seis meses de idade. O projeto começou em julho deste ano em cinco cidades-piloto, cada uma numa região do país. No momento, cerca de 500 mulheres são monitoradas. E segundo esse médico, todas as informações repassadas são importantes. Como, por exemplo, o grau de exposição da gestante, em que momento ela se encontra na gestação e se ela apresenta algum tipo de comorbidade. Tudo a respeito da Covid-19 ainda é novo. Daí, a decisão do Ministério da Saúde em expandir para todo o país o acompanhamento de grávidas e recém-nascidos e dar continuidade à pesquisa até que se tenha um diagnóstico preciso e confiável sobre a imunização. Essa vigilância ativa vai ser mantida, então, até que temos dados robustos, um quantitativo suficiente de informações que nos permitam ampliar os dados de segurança das vacinas contra a Covid-19. A gente tem que ver se realmente vai ter, posteriormente, alguma reação, quanto da mãe, quanto do bebê, dos efeitos da vacina, que eu acredito que não tenha malefícios. E aí, aguardar e só o sucesso para passar essa pandemia. Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas Durante as discussões da COP26 em Glasgow, na Escócia, o governo brasileiro apresentou as principais ações para a preservação do meio ambiente, com destaque para o programa Floresta Mais Carbono. Em mais um dia de reuniões, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o governo brasileiro apresentou as políticas públicas em defesa ao meio ambiente no país. Entre as ações está a criação de um comitê interministerial sobre mudança de clima, composto por 11 ministérios, e o lançamento recente do Programa Nacional de Crescimento Verde para incentivar projetos e atividades econômicas sustentáveis, aliando o uso racional de recursos naturais com geração de emprego. O Brasil realmente está na rota que deve ir, está na rota correta, está na rota para a neutralidade e está enxergando essa economia verde como algo que vai acontecer, como um caminho que o Brasil já está, é um caminho sem volta. Outro aspecto destacado pelo governo brasileiro na COP26 foi o programa Floresta Mais Carbono, criado para que empresas que não têm como reduzir parte de suas emissões de carbono possam compensá-las por meio de atividades de conservação do meio ambiente. Esse projeto já ganhou reconhecimento internacional. Mais ou menos está calculado, segundo o Banco Mundial, ao redor de 10 bilhões de toneladas de créditos de carbono que deverão ser compensadas até o ano 2030. Isso significa ao redor de 1 bilhão de toneladas anuais. O mundo inteiro não tem essa capacidade de gerar toda essa quantidade de toneladas, mas o Brasil tem, o Brasil tem todo o potencial porque o Brasil é um dos países que mais floresta tem do mundo. Então o programa Floresta Mais Brasil chega num momento muito chave para cumprir essa demanda. O governo federal também destacou que o Brasil está disposto a compartilhar suas experiências bem-sucedidas com os países que se interessam pelo trabalho em torno da agenda ambiental. Aqueles países que historicamente emitiram mais têm mais responsabilidades de compensar ou de financiar uma transição para uma economia verde que gere novos empregos e que reduza emissões. Mas o Brasil, embora reconheça esse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, não espera receber ajudas dos países grandes. Ele quer oferecer também ajuda naquilo que ele já faz bem feito. E olha, já que estamos falando de preocupação com o meio ambiente, um programa do Ministério da Agricultura vai auxiliar na conservação dos recursos naturais e incentivar uma exploração mais sustentável nas propriedades rurais. Um solo e uma água saudáveis são essenciais para quem quer aumento de produtividade e melhor qualidade daquilo que sai da fazenda para a mesa do consumidor. A Elaine cultiva morango, limão, pimentão e flores tropicais em uma propriedade rural a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ela já está preparando a terra para a próxima safra e conhece bem a importância de cuidar do solo e da água para aumentar a produtividade. As estufas estão descansando, de certa forma descansando, sendo preparadas para remover matéria orgânica, incorporando ao solo para enriquecer mais e combater algumas nematóides que a gente diz. Responsável por grande parte da produção mundial de alimentos, o Brasil tem investido em tecnologias para uma agricultura cada vez mais sustentável E para garantir o bom uso dos recursos naturais no meio rural, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o Águas do Agro, Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas. A ideia é que o produtor rural também produza água ao explorar o solo de forma equilibrada. Com isso, a gente vai aumentar a vida útil dos reservatórios de barragens e das represas, porque com as tecnologias de conservação de solo e água, você aumenta a infiltração da água e a recarga dos aquíferos e a disponibilidade de água para o lençol freático. As localidades são definidas em Microbacias, que são áreas de até 10 mil hectares ou 100 quilômetros quadrados. Serão escolhidas propriedades rurais com maior quantidade de solos descobertos e erosões acentuadas. Algumas das tecnologias implementadas são o plantio direto, plantas de cobertura, adubação verde e manejo de pastagem. Ele vai ter um combate da erosão do solo, que hoje o principal problema que a gente tem hoje de solo é a erosão hídrica. Para rever as reportagens de hoje, é só acessar as nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui no Brasil em Dia, às 8 da manhã. Até mais! E aí A gente volta a se encontrar amanhã, aqui no Brasil em Dia, às 8 da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí